E não é, comadre? Hoje em dia a gente vê tanta mulher sofrendo por falta de homem, chorando aí por causa de homem. É, comadre? Eu sofro por falta de dinheiro. Uai, seu app de vídeos curtos. E não é, comadre? Uai, seu app de vídeos curtos. Ele atira a bicicleta e gira 180 graus com a bicicleta. O olhar no retrovisor e a última imagem é a saudade de casa dos amigos, da família, que só aumentam curva a curva. Na incerteza da volta, vou guiando pelas estradas, movido por fé, por um motivo, sentir o cheiro do asfalto e o odor das lonas de freio. As subidas íngremes me encorajam a subir mais alto e nas descidas a sensação de domínio do caminhão, pois sobre os meus pés nesses freios existe uma responsabilidade não conhecida por muitos que nos ultrapassam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.